Senhor Todo-Poderoso, a unção atrairá perseguição. Sempre foi assim, Senhor. A nossa carne não quer ceder espaço e há uma batalha espiritual. O inimigo tenta, através circunstâncias, pessoas, nos afastar de Ti, nos esfriar, nos abater, nos tirar da Sua presença. Mas, quando nós humildemente tememos ao Senhor, o Senhor nos mantém. O Senhor encontra espaço para nos conduzir às águas tranquilas. Certamente, o Senhor não força ninguém. E, se nós temermos ao Senhor, o Senhor nos ajudará a tomar escolhas sádeas. Fazer escolhas com grande sabedoria somente no temor do Senhor. Só com a Tua ajuda, nós escapamos da frequência do engano, a que está a raça humana inteira, desde Adão e Eva. Sabemos, ó Deus, que o Teu amor é grande por nós. E o Seu desejo é intensamente nos conduzir à vida abundante. Há muita coisa boa preparada para nós, aqui na terra e no céu. E o inimigo sabe e procura interferir, interromper o processo da graça. Mas, quando nós andamos contigo, dentro e fora da igreja, o Senhor encontra espaço e oportunidade para continuar alimentando a nossa fé. O Senhor continua falando conosco. Não há lugar longe de Ti, para aquele que está no Espírito. Se viajarmos até o Polo Norte, o Senhor está lá. Se nós formos para o outro lado do planeta, o Senhor está lá. Não há como se afastar de Ti geograficamente. Mas, quando o nosso coração está em Ti, todo lugar que vamos, percebemos essa atmosfera, estamos unidos com o corpo de Cristo. Toda a oração do corpo de Cristo vem sobre nós, os efeitos, quando nós estamos unidos ao corpo de Cristo. Aonde quer que estamos. Mas, se nós não temos esta comunhão, esse propósito, se o nosso coração quiser outras coisas, o Senhor respeitará. É muito perigoso não se apegar no Senhor. É muito perigoso desprezar o Senhor e a sua palavra. Através de escolhas, palavras, amizades. Pai, grande sabedoria é se aproximar de quem devemos nos aproximar. Pessoas que vão nos ajudar a ser cheios de Espírito Santo. Se afastar de quem temos que se afastar. Pessoas que o inimigo quer, através das más conversações e companhias, nos tirar de sua presença. E também, aprender o que tem que sair da nossa vida e ser renunciado. Essas três coisas são vitais. Pai, quantos que se afastam daqueles que poderiam ajudá-los no momento de crise? Assim como Saúl, quando ficou endemoniado, que se afastou de Davi, que era ungido. O inimigo isola para esfriar. Quantos que se aproximam daqueles que deviam se afastar? E fazem amizade com pessoas que vão ser tóxicas, que vão trazer frieza, esfriamento, confusão mental? Quantos que ao invés de renunciar às coisas, se agarram a ela como um ídolo? E valorizam aquilo que está passando? E desprezam a eternidade contigo? Mas quanto a nós, Pai, te pedimos nos manter no temor humilde. nos ajuda a valorizar a Tua presença mais do que o ar que nós respiramos. Não nos deixe desprezar o Senhor sem perceber. Não nos deixe pensar que estamos seguindo o Senhor, achar que estamos seguindo o Senhor, mas nos faça realmente seguir ao Senhor de todo o coração, cada dia a mais. não deixe nós perecermos por falta de entendimento, Pai. Tudo aquilo que nos esfria, que nos afasta de Ti, por mais que pareça inocente, é altamente perigoso e nós não queremos, Pai. Nos ajuda, nos avisa, nos mostra. O Senhor tem toda a liberdade de intervir. O Senhor é muito bem-vindo. Aqui está o nosso coração. O Senhor tem toda a liberdade para fazer as mudanças necessárias. Aqueles pontos de vista em que nós temos equivocados. O Senhor pode intervir, Pai. Aqueles sentimentos, opiniões, interpretações erradas da Bíblia, todas essas áreas, Pai. Nós queremos que o Senhor trabalhe e que o Senhor reine em nossa mente, nosso coração, nossos lábios, escolhas, atitudes, tudo. O que importa é que o Senhor reine em todas as áreas da nossa vida. Nós não queremos deixar nada para a carne e para o diabo. o Senhor tem toda a liberdade, Pai. Toda a liberdade para fazer as devidas mudanças. Tirar de nós o que o Senhor quer tirar, nos levar ao arrependimento, à fé, a níveis mais profundos de comunhão contigo e adoração. O Senhor tem toda a liberdade, Pai. Mostra para nós. Não deixa nós de alguma maneira nos afastarmos de Ti. e isso nós não queremos. Não deixa nós sermos hoje menos cristãos do que ontem, semana passada. Nos ensina como avançar, progredir, fortificar, porque o Senhor nos salvou para, através de nós, alcançar o mundo. Através de nós, o Teu poder, a Tua sabedoria. Foram todos os membros do corpo de Cristo. Não queremos membros religiosos, carnais, que só vão ali para buscar a benção, mas pessoas que se comprometem em revelar a Sua glória a este mundo caído, perdido. O povo que sabe que, através da graça, pode brilhar neste mundo de trevas. Pai, nos mostra que é possível fazer escolhas sábias com o Senhor, que não é difícil renunciar o que não presta. Isto é grande sabedoria. Pai, nesta oração, a nossa trigésima oração, a última desta série Busca Intensa, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesses dez dias e pelas pessoas que oraram conosco de manhã, de tarde, de noite. Foi muito bom, Pai. É tão bom essa etapa concluída, é tão bom terminar bem, é melhor do que começar bem. É tão bom ver que o Senhor nos sustentou, nos deu argumento, sabedoria, unção e que isso vai produzir muito fruto na vida das pessoas porque apenas semeamos. Agora imagine a colheita na sequência. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos inspirou para conseguirmos e nos animou para prosseguirmos. O Senhor é tão bom que nos dá esta condição e nós estamos agradecidos, Pai, felizes. Como é bom andar com o Senhor. O que nós mais queremos é níveis mais profundos. Foi tão bom te conhecer, Jesus. Foi tão bom entregar o nosso coração para Ti. Essa foi a nossa melhor escolha sem dúvida nenhuma. Isso nós temos total convicção de todo o nosso coração. Foi a melhor coisa que fizemos entregar a nossa vida ao Senhor e ver o Senhor trabalhando dia após dia. O que nós mais queremos é isto. Prossegue, Pai. Nos ajuda a cooperar contigo. Nós queremos aprender a cooperar contigo porque as coisas não acontecem por acidente ou por acaso. Mas quando nós entendemos e cooperamos atendendo o Teu chamado, o Senhor faz as devidas mudanças e a vida vai melhorando aqui dentro e aprendemos a reinar aqui fora e o Teu nome será glorificado. Pai querido, como é bom e agradável ver os irmãos unidos neste propósito para a Tua glória. exaltamos o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, como é lindo este nome precioso, pois não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. A nossa fé e a nossa confiança está toda no Senhor Jesus Cristo. Como é grande e maravilhoso o Teu amor por nós. Pai nos conquista, nos atrai, continua trabalhando. Só temos que Te agradecer, Te bendizer, Te exaltar. Amém.